A maior rede de óticas do Brasil, óticas Diniz pra ver você feliz. Essa semana você vai vir correndo aproveitar essa promoção que é bem legal. Você tá com seu óculos de grau que tá colado com durepox, com durex. Vem aqui trocar porque ele tá valendo dinheiro. Vindo aqui nas óticas Diniz, comprando óculos completo. Armação mais a lente, seu óculos antigo vale 100 reais de desconto. E legal que tem um monte de marca legal. Tem marca muito bacana aqui ó. Marca própria, DNZ, Gucci, Ana Hickman, Ray-Ban, Atitude. Parcela no cartão? Parcela em até 10 vezes sem juros. Ah, me fala uma coisa, endereço. Rua Bento da Cruz, 409, sala 2. E o telefone? 3641-5134. Então tá combinado, você vai vir aqui, vai comprar o seu óculos de grau e vai tá por aí com muita economia e qualidade. Vem aqui na ótica Diniz.